AAAAAAAH Peguei Ué, tá funcionando num lado só Tá funcionando num lado só essa porra Ou é o vídeo Ah tá, é o vídeo Já tô numa cadeira aqui de... Já tô aqui, tava pegando, já tô numa cadeira de De todas, de todas É, uma maladeira Jogador de rugby Contra Profissional de MMA O vídeo completo vai estar aqui na descrição Vale lembrar Não sou comentarista, porra Eu não sou comentarista, caralho Aquela zoeira, no humor, mongo Chorão, vingão Quem que será o lutador de rugby? Rugby Qual que será o lutador de rugby? Não sei quem que é Nossa, o cara aqui tá estraladão, mano Eu acho que o lutador de rugby É esse aqui, ó Benzema Club Benze Club Só um momento Joguei no Google, Benze Club é um perfume Da Mercedes Então esse cara não é jogador de rugby Ele é um perfume Ele tá lutando cheiroso Pelo menos Pra se preocupar com o braço embaixo Solta, porra Nossa, o cara é um negócio de terra, mano De areia Fight! Eita! É normal chegar assim na bença? Na bença? Ó Passou reto, babão Peraí, peraí Homem-Aranha, mano Só um momento Jogador de Free Fire Corbô Jogador de rugby Só pra mim ter uma noção Se é a roupinha e como é Ah, então é aquele lá mesmo Roupinha colada BNZ Cara, tá escrito BNZ aqui Lá tá escrito BN... BNZ É ele, então Eu não entendo essa ponte de rugby É ele, vamos lá Então o lutador de rugby Chegou lá, bença Errou Canelada bruta Tá soco espaçoso do caralho, mano Só que aberto, mano Louco, mano Olha o jogador de rugby Eita, caiu, caiu Rolou Ixi, mano Peraí, que porra foi essa? Que porra foi essa que ele fez? Ele tá girando que nem louco, mano É o reto, não sei o santo Ó, aqui O que ele fez? Bateu com o bumbum Derrubou o cara ainda, mano Vai comer terra Vai fazer comer terra Vai fazer comer terra Vai fazer comer terra Vai fazer comer terra Ui, olá, 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 olá Eu quero te amar Te amar o meu e o ta puxando cabelo Vamos lá! Esse cara tá muito louco O que é isso, irmão? Você não tá no rugby, não? Pegou, pegou Louco Tá todo bobão Eu vou tentar levar pro chão, vai Olha essa porra aqui, cara Que falação do caralho, mano Cara, não gosta de treta no chão, mano Levanta essa porra Que malé, gorila, o que, mano Energia, drink, o caralho Poxa, esse cara do rugby É muito louco, ó Olha, ele dá uma corrida Acho que ele pisou errado Desconsidera Ó, foi abertão Tomou, mas assim Por ser um lutador de rugby Por ser um lutador de rugby Por ser um jogador de rugby Claramente ele teve alguma experiência já Com arte marcial, mas ele Ele luta bem, mano Só vai muito aberto, né? Ele dá esses giros muito loucos aí Mas ele luta bem Ele tá lutando com um lutador profissional de MMA De acordo com o título, né? Ih, vai comer Vai comer Ih, vai plantar Vai plantar Dá o pipi Lala vai fazer comer terra, mano Pode fazer comer terra? Ixi, vai matar o cara, caralho Come terra, come terra Falaram, olha o anão ali É da Rússia O jogador de rugby da Rússia O que passa? Ó, eu vou comer sua mãe Comer sua mãe Ó, tem um aqui que falou Não tem nada pra mim Quer ver, ó Ó Não tem nada pra mim, ouviu? Ah, cara da plateia É, não é um round, mano Pode atorar aqui mesmo, hein? Ó Paneladona Ixi, tá viajando Ó, falei pra você que ele sabe Vai tentar um negócio muito louco Hum, então te ó Ó, vai Invocou, invocou, mano Saiu de em dois Do nada o cara se transformou, mano Ih, vai comer Vai comer Cara, olha essa aqui Essa pastel de flan Que tá torcendo Você já viu alguém torcer com força? Torcer com força Presta atenção nela, ó Ó Ih, ó Caramba, tá quase caindo Tá pulando da cadeira Ah, tá torcendo pro profissional aqui Ih, tá passando mal Já o pastel de flan Poxa, os caras Tá tudo tontão fraco Cansado, né, ó Tá mais na terra aí Na areia Deve cansar mesmo Nossa, ele não aguenta mais Mas é um round Será que ele vai chegar girando? Nossa, caneladora bonita, viu Pesada Caiu, caiu o brinco De alguém Deixa botorar, caralho Cara, ele tá plantando a mão, viu Mano Ih, mano Tá descendo a mão Tá descendo a mão Levanta Nada de comer o outro Putaça, ó Socar o caralho Que vem lá de trás Sentiu Sentiu Porra, mano Mania de come-come Da porra, mano Não gosto de ver esse tipo de luta De come-come, não Mano Deixa o pautor levanta Vai na pancadaria, caralho Alguém ganhou Quem ganhou Os dois, empate Empate Eu ia falar que o lutador de rugby O lutador, o jogador de rugby Eu tive uma leve impressão Que ele levou vantagem Mas é muito pouca Eu diria muito pouca Mas eu acho que o empate é justo Meu ponto de vista Os melhores momentos Todo estourado Sem dente Tá até gago Tá até com a língua presa E é isso Até o próximo rei Se você não é inscrito Se inscreva aqui Com o botão de se inscrever Dá o seu like E compartilha Com os amiguinhos Que gostam de porrada